Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pessoal, eu não ia gravar hoje para vocês, porque já está no finalzinho da tarde, mas eu decidi, porque eu acabei recebendo uma recebido, né? E eu queria mostrar para vocês. Vocês só relevem essa cara de sono. Eu não dormi muito bem à noite, gente. Muita dor de cabeça, né? Não sei se é gripe, né? E a mão doeu um pouquinho também, ó. Como vocês podem ver, eu ainda não consigo mexer muito bem com esse... o dedo, o decido meio, onde fez a cirurgia. E aí eu estava sentada ali, dando uma retocada no esmalte, né? Para poder dar uma cara nova nessa mão, né? Que ainda continua aqui, ó, com a faixa. Ainda um pouco roxa, né? Eu tirei ela um pouco da tipóia para poder descansar um pouco a mão, né? E aí foi quando o rapaz buzinou ali. Eu estava quase tirando um cochilo ali no sofá. E aí eu saí para poder ouvir o que era. Era o rapaz, né? Que veio fazer a entrega. E eu acabei comprando umas coisinhas hoje, gente. Porque como vocês viram, eu estou mostrando, fazendo vídeo para vocês aí, a mão na frente. De compras por etapa, né, gente? Porque o que acontece? Como vocês sabem, eu trabalho com faxina. Deixa eu abaixar a trilha, senão vai sair todo o som aqui para vocês. Eu estava assistindo Aqui um filme ali, aí eu acabei quase cochilando, quando o rapaz buzinou, né? E aí como eu estava dizendo para vocês, eu acabo fazendo as compras, às vezes, da semana, assim, de picado. Perdão aí. Assim, eu ainda não consegui fazer uma compra mensal para poder, né? Falar, bom, esse mês eu estou livre. Não, ainda não consegui. Tá? Porque como eu fiquei um bom tempo desempregada, então as contas foram acumulando. Então, o que que acontece? Aí, conforme eu vou pegando, né, o dinheiro, eu vou... Eu vou pagando as contas, e aí eu vou comprando aquilo que está faltando em casa. É... Ó, vocês estão vendo um coque aqui no meu cabelo, ó. É porque eu amarrei ele aqui para trás, até porque eu deitei ali no sofá, para ele não ficar tão embolado. Porque eu não estou conseguindo desembaraçar ele ainda, então ele está com a mão só, então ele está sempre aqui enrolado. Aí eu vou mostrar aqui para vocês que eu comprei, né, umas coisinhas que estavam aleatoriamente faltando, e outras quase faltando. Então, eu acabei comprando, né, que eu saí rapidinho hoje, eu acabei comprando, para poder... Até para poder não deixar faltar, né, porque quando eu saio, assim, sozinha, não dá para eu trazer por conta da mão. Então, se eu vou de carona com alguém, eu aproveito e trago, para poder não faltar. Aí eu vou virar a câmera aqui, eu vou mostrar para vocês, espera aí. E eu comprei também, comprei mistura, né, carne, só que eu já guardei, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu não estava com a intenção de gravar, né? Porque eu vou tentar estipular um horário de vídeo, né, para colocar vídeo. Então, eu vou ver se eu consigo estar estipulando um horário de colocar três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Eu vou ver direitinho ainda se eu consigo estar encaixando esses horários, porque... Até porque, para eu poder estar juntando conteúdo, para poder estar gravando vídeo, porque... É, praticamente, eu não estou tendo muito conteúdo para gravar. Como vocês sabem, a minha casinha é pequena, então, não tenho muito o que mostrar aqui. Mas, como é o meu cantinho, é a minha rotina, então, eu vou tentar ir mostrando de tudo que tiver aqui para vocês, tá? Eu estou para fazer uma arrumação na minha cama, fazer uma mudança lá, de lençol. Tentar fazer uma cama poça com o que eu comprei. Aí eu vou tentar gravar um vídeo e mostrar para vocês. Então, aqui, gente, eu vou tentar não tirar vocês aqui posicionado, até por conta de eu não conseguir segurar vocês na minha mão, que eu fiz a cirurgia. Eu vou tentar apoiar vocês aqui, para não ter que tirar, tá? Eu acho que vai dar para vocês verem direitinho aí o que eu vou mostrar. Então, aqui, gente... Tá meio longinho, mas acho que dá para vocês verem direitinho, ó. É porque se eu for segurar o celular nessa mão, eu não vou conseguir direito, até porque ela dói o dedo e porque vai acabar ficando com o meu dedo na frente. Eu não posso deixar o meu celular cair, gente. Por favor, ó. Vocês só perdoem aí, tá? Eu vou até sentar aqui um pouquinho, porque senão vai aparecer só o corpo para vocês. E os cachorros estão latindo muito ali na rua. Tá? Porque aqui onde eu moro tem muito cachorro, gente. Muito bordo. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o que eu comprei lá, que eu estava precisando. E eu vou mostrar para vocês também já tudo nesse vídeo a encomenda ali que eu recebi, tá? Então, eu vou começar por aqui, gente. Que daí eu já tiro daqui, tá? Eu comprei essa outra metade de abóbora. Porque praticamente, acho que não sei se vocês perceberam, eu passo a maior parte do tempo aqui em casa sozinha. Tá? Porque aqui nós somos duas pessoas, eu e o Bruno, tá? Que é o meu filho. Mas ele está trabalhando e quando ele sai do trabalho, às vezes ele vem para casa, às vezes não. Às vezes ele vai para a casa da namorada. Então, praticamente, eu passo a maior parte do tempo sozinha. Então, eu comprei aqui, que eu acho que é o que eu vou fazer hoje para eu jantar, não é certeza? Ah, esse pedaço de abóbora. Eu adoro essa abóbora aqui, ó. É, só aquela cabotinha, né, abóbora japonesa. Eu comprei essa metade aqui, ó, deu R$1,87. Aí, para vocês, acho que vai sair ao contrário, ó. Mais R$1,87. Então, eu peguei essa metade de abóbora. Aí, peguei aqui também. Como aqui a gente gosta de pão caseiro, só que eu não consigo amassar. Não só porque eu estou com o corativo, não. Mas, porque eu fiz a cirurgia, não. É porque em si mesmo eu não tenho força para poder amassar o pão. Então, eu faço pão de liquidificador. Então, eu comprei esses dois fermentos aqui, ó. Para poder fazer pão. Daí, eu bato tudo no liquidificador e já coloco na forma, deixa crescer. E sai uma maravilha de pão. Aí, comprei também. Foi R$1,00 cada um, tá? Não, R$0,99. Aí, comprei também esses dois. Creme de leite, ó. Ó. Dois cremes de leite. Eu paguei... Um real. R$1,99, gente. R$1,99 em cada um. Aí, peguei também um molho de tomate, ó. Extrato. Não, é molho de tomate esse. Peguei também um litro de leite. Tá? Porque aqui eu já estava sem leite. E uma garrafa de óleo. Tá? Dá para bastante tempo, gente. Muito tempo. Um litro de óleo aqui em casa, eu quase não uso óleo. Né? E aí, eu estava na promoção. Então, é lá. Aí, eu peguei... Aqui, ó. Quatro detergentes, ó. Tá? Vou mostrar para vocês. Peguei quatro detergentes desses aqui, ó. Desse aqui de coco. É. De coco. E, gente, lá onde eu trabalho, é... É uma casa nova, tá? Que eu peguei para fazer uma faxina grossa e agora eu fiquei trabalhando mensal. E graças ao meu bom Deus, ele arrumou essa casa, né? Me colocou, me encaixou nessa casa. Que está sendo um... Igual eu falo, é um presente de Deus, tá? E, como é tudo novinho lá, então, ele não quer estar acostumando a casa com muito produto. Então, lá é só usado detergente de coco e... Álcool, no caso, para os vidros, né? E sabão de coco em barra, se caso precisar passar em alguma coisa, até para eu poder lavar os panos do sabão de coco. Tá? As mãos agradecem quanto a isso, né? E, gente, deixa aquele cheirinho gostoso de limpeza na casa, sem necessidade de usar muito produto. Então, super recomendo, gente, ó. Usar o detergente de coco, independente da marca, tá? Esse aqui eu peguei, é bom, tá? Essa marca, mas também porque ele estava na promoção. Então, eu acabei pegando quatro, né? Quatro vidros aqui, ó, de detergente. E eu encontrei também esse potinho de pasta de brilho, que eu amo pasta de brilho. Então, vocês vão ver que sempre aí no meus vídeos tem eu falando sobre pasta de brilho. Olha, gente. Tá? Esse aqui é da Urca. E eu sempre comprei aquele potinho maior de 500 gramas. E hoje eu encontrei esse potinho de 200 gramas, gente, ó. Paguei R$3,50 nele. Então, eu peguei também, comprei também uma caixa de sabão em pó, que eu estava precisando, olha. Aqui, ó. É... Pra vocês, essa é ao contrário, mas é... A marca do sabão é assim. Tá? Foi essa a marca de sabão. Ela era mais baratinha que tinha, tá? Foi o que deu pra comprar. Aí, eu peguei uma dela. E comprei também esse amaciante aqui, ó. Pensa num amaciante cheiroso. Esse Baby Soft. Essa aqui eu nunca comprei. Essa marca aqui, desse vidro azul, tá, gente? Mas pensa num... Num amaciante cheiroso. Se você não tem pra comprar um de marca, pelo menos escolhe um cheirosinho barato que cabe no seu bolso. E muito bom isso aqui, ó. É que eu não vou conseguir segurar aqui, gente. Mas, ó. Vai casar muito bem. Ó. Esses dois produtos aqui, pra eu poder tá lavando a minha roupa, ó. Tá? Então, foi essa comprinha, tá? Que... Pra repor as coisas que eu tava precisando. E vamos lá. Tá? E o dedo na frente. Que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. As minhas comprinhas que... Recebido, né, gente? Que eu recebi, tá? Da... Da Shopee. Eu vou tentar colocar vocês aqui. Espero que vocês não... Não vão pro chão. Acho que vai dar certinho aí, ó. Bom, gente. Essa daqui eu já tinha aberto, porque ela chegou ontem, tá? É uma sandalinha. Uma rasteirinha. É... Se eu não tô enganada, o nome dela tava escrito lá. Rasteirinha calça fácil. Eu já olhei e eu falei... Ai, tá aí uma praticidade. Porque, gente, pensa na dificuldade pra eu poder colocar um sapato no pé esses dias que eu... Com a mão, assim, que eu tive que sair pra consulta. Muito frio que tava e eu não conseguia amarrar o cadastro do tênis. Então, o que que eu fazia? Eu calçava o tênis, eu enfiava o cadastro, assim, por dentro do tênis pra eu poder sair. E, gente, eu vou mostrar pra vocês. É muito linda. Muito linda mesmo, olha. Gente, eu amei, amei. Ela tem três cores. Ela tem essa aqui, preta com dourado. Aí tinha uma... Acho que é preta com rosê. Eu acho, tá? Se eu não estiver enganada. E uma outra... Eu vou falar amarela, mas não é amarela. Ela é bege, gente. Mas muito linda, gente. Eu amei, super amei. Vou mostrar pra vocês por que que eu gostei dela. Tá? Não vou poder forçar muito por conta do dedo, mas olha aqui, ó. Aqui nela, ela estica, ó. Ó, vou puxar só com essa mão, ó. Ela estica. Então, ela encaixa muito bem no pé. E essa parte aqui, ela é elástico também, ó. Ó. Eu vou até colocar no pé aqui pra eu poder mostrar pra vocês. É... Vocês só não reparem a unha, tá? Porque eu pintei uma pintada na unha da mão. Troquei o esmalte. Só que eu não troquei a... Eu não tirei do pé ainda. Do pé, vocês vão ver que ainda tá com cor diferente. Mas, gente, olha. Muito linda. Eu amei, amei, amei. Tá? Ó. Aí, vocês não vão conseguir ver direitinho. Porque eu não quero virar a câmera ali, porque... Depois eu vou perder a posição dela. Mas é muito linda, gente. Olha. Tá? Super compensou o preço dela também. Foi vinte... Se eu não me engano, acho que foi vinte e dois reais. Ou foi vinte e dois e noventa, tá? Mas eu super amei ela. E essa daqui foi o que acabou de chegar. E eu não abri ainda. Tá? Vou abrir aqui junto com vocês. Vou tirar a cestinha aqui. Dos esmaltes. Vou abrir aqui junto com vocês. Por quê? A gente vai ver junto. Já, gente, já tem muito tempo. Muito tempo mesmo que eu venho namorando. Isso aqui. E sempre deixando pra lá. Sempre deixando pra lá. Daí, dessa vez, eu falei mal. Não, vou ter que comprar. Olha, gente. Vai super embalar. Agora, por mim. Ó. Vendo a bolsinha. Gente, eu espero que esteja vindo a cor que eu pedi. Tá? Não quero me decepcionar. Espero que esteja vindo a cor certa. Ai, gente. Que linda. Que linda. Já amei assim de cara. Olha isso, gente. Olha isso. Gente, que coisa linda. Olha as canequinhas. Como vocês sabem, eu sou a louca da rosa, né? Eu amo esse tipo de cor, assim, ó. E aqui, ó. Ela é... Ela é térmica, gente. Ela é térmica e pode usar também gelado. Ó. Ela vem três canequinhas, ó. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Olha, ela vem assim, ó. Olha. Muito linda, gente. Muito linda. Amei, 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 amei. Amei de paixão. Eu acho que isso aqui é um rótulo, é um papel, alguma coisa assim. Eu acho que sai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, aí, ó. Olha isso, gente. Ó, uma você usa de tampa. Pera aí. Ó. E as outras canequinhas. Olha isso. Olha que coisa mais linda, gente. Tô apaixonada. Valeu a pena ter esperado. Então, gente. Era essa. Tá? A minha... Como fala? A minha... Encomenda, né? Como pode dizer? O meu recebido. E eu esperei tanto tempo, gente. Tanto tempo pra comprar. Mas gostei. Tá? Eu vou usar. Aí, depois, eu comento com vocês se é boa. Ah, mas olha isso, gente. Olha que coisa linda. Mas é isso, gente. Tá? Então... Como eu sempre digo pra vocês, né? O vídeo de hoje foi esse. Deixa eu tentar segurar na mão aqui. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like, gente. Compartilha com as amigas, compartilha com os amigos, com a tia, com a avó. E, por favor, deixa o comentário, tá? Eu vou amar responder o comentário de vocês. E é isso. E como eu disse no comecinho do vídeo, eu vou tentar estar postando conteúdo pra vocês. Segunda, quarta e sexta. Eu vou fazer o possível pra ter conteúdo pra mostrar pra vocês. Então, um beijo no coração de todos. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.